Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de Take a Look Around, um jogo de terror. E eu vi que tem manequim, estilo Doctor Who. Só que Doctor Who são estátuas. Se você não olhar pra elas, eles vão ficar te seguindo. Caralho, que susto, velho. Você está pronto para um sonho? Então vá em frente. Tá bom. Agora o jogo tá carregando. Pode levar algum tempo. Ah, tudo bem, não sei o tempo. Eu tenho todo o tempo do mundo, com certeza. Opa. Entendeu? Eu tenho as pernas? Não tenho as pernas. Minha visão tá turva. Pera, eles estão olhando pra mim já? Bom, enfim. Não sei pra onde eu vou. Tá bom, eu tô seguindo o reto. Seja o que Deus quiser. Se eu olhar pra trás, vai me seguir? Não. Ainda não. Sim? Não. Eu acho que... Eu acho que não vão me seguir mais. Ixi. Mano, vai dar merda. Não estou gostando. Calma aí, gente. Deixa eu pegar aqui o bagulho. Maluco. Tome cuidado. Hum... Eu não entendi o outro. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu vou ficar presa. Será que eu fico presa? Tem uma parte sobrando. Ih, tá vendo? Ele tá me seguindo já? Tem um monte de me seguindo já, velho. Calma aí. Calma aí. Calma aí, galera. Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí, rapaziada. Calma aí que eu sou só uma só. Não, sabe... Mano, que porra é essa? Que movimento são esses, velho? Me diz. Ai... Cara, eu tô com medo desse manequim aqui do meu ladinho. Tem algo aqui. Tem uma chave. Tem uma chave. Agora a chave pra quê? Pra merda. Ai, pelo menos eles são lentos também. Só são eles dois? Será? Espera. Como que você vai ver? Tá, aquilo ali tem uma parte sobrando. Não é uma... Não tem que pôr uma chave ali, não. Pra esse é um cartão que tem que botar ali, mano. Eu não consigo correr. Não estou gostando nada disso. É que é um susto muito alto se eu tomar um susto. Ah, tem coisa aqui, ó. É aqui que eu tenho que usar. Aí, peguei. Ih, são três. Ai, velho. Eita. O que dá a chave? Está aqui a porta. A chave não, a porta. Foi? Abre. Abre essa merda. Que pariu? Será que a cada coisa vai ficar um... Ah, tá bom. Isso aqui não me segue mais. Ele não me segue mais. Quer escutar uma música clássica aí, vocês? Ah, eu tô travou. Boa, ótima música. Música do pica-pau. Pica-pau é muito... É, acalma os nervos. Eu gostei. Ai, meu Deus. Quê? Me segues? Tá bom. Não fiquei com medo porque... Tava longe pra caralho o som. Não me lembro... Ai. Puts. Ixi, Maria. Ixi. 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 Aqui foi intenso. Aqui foi intenso. Vocês sentiram a minha intenção? Eu senti. É só eu que tô sentindo, né? Eu tô jogando pior ainda. Vai marchar pronto. É hora de acabar esse pesadelo. Música do pica-pau. Sai da frente, porra. Sai da... O que você tá fazendo? Pare. Ele falou. Eu não tenho ideia do que você fez. Você não tem ideia do que você fez. Música do pica-pau. É isso? Foi isso? Nice! Porra! Caralho! Rockzão no final ali. Brabo! Brabo! Olha só. Da hora. Bacana. É. Foi um jogo, definitivamente. Mas não foi pica, não. Também, cara, nem dá medo, assim. Também nem dá pra fazer merda no jogo. Porque, porra. Os bichos são lentos pra caralho. Se eles fossem um pouquinho mais rápidos, eu acho que daria um medo ali. Mas naquela hora ali que teve dois, teve um menino no meu lado esquerdo e teve outro que eu não conseguia ver. Aí eu tinha que olhar pra ele e depois olhar pro outro lado, assim. Aí os dois vinham juntos. Aí foi... Foi tenso. Aquele momento ali foi tenso. Mas mesmo assim, deu pra passar, né? Vai ter mais alguma coisa, será? Obrigado por jogar. Caralho, ó. Foda. Pô, eu gostei dessas músicas no final. Ah, é isso, gente. Legalzinho, legalzinho. E lembrando também que o jogo é de graça, caso você queira jogar. É isso. Eu espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau.